A Casa da Esperança de Santos celebra no dia 24 os 60 anos de fundação. O centro de reabilitação tem muita importância na história de Santos e de muitas famílias da região. Quando a Casa da Esperança de Santos foi fundada, a estrutura era menor, obviamente, e assim diferente. É porque ainda tinha paralisia infantil, então tinha centro cirúrgico, equipe que fazia procedimentos de correção, de deformidades. E aí, como advento da vacinação contra poliomielite, veio diminuindo os casos de poliomielite, de paralisia infantil. E a Casa acabou se transformando em um centro de referência que oferece terapia de reabilitação para crianças e adolescentes que têm deficiências físicas e ou intelectuais. A Casa atende, já faz uns anos, um volume de aproximadamente 285 crianças e adolescentes por mês. E que gera um volume de terapias, algo em torno de mais de 5 mil terapias por mês. As crianças atendidas não são só de Santos. São das nove regiões, assim, das nove cidades aqui da Baixada. O maior número de crianças é de Santos. A segunda cidade com o maior número de atendimento é São Vicente, depois Praia Grande, aí depois um pouco menos em cada uma das outras cidades. Maria Luíza, de 8 anos, faz tratamento na Casa da Esperança desde os dois meses. E desde então, a mãe Suelen tem percebido grandes avanços no tratamento. Ela é protadora de uma síndrome chamada artogripose, de má formações congênitas do membro superior e inferior. Tem muita coisa que a Maria Luíza não conseguia fazer sozinha e hoje em dia ela praticamente já faz bastante coisa sozinha. Já, desde que escova os dentes, ela consegue beber alguma coisa sozinha, ela já consegue comer sozinha com algumas adaptações, né, mas consegue. Maria Luíza, o que você mais gosta de fazer aqui na Casa da Esperança? Fisioterapia. Fisioterapia? E o que você mais faz aqui? Fisioterapia, fono, eu brinco na brinquedoteca. Essa coisa predileta? O que você quer ser quando crescer, Maria Luíza? É médica de bebê. Rafael, de 16 anos, é um dos adolescentes que também faz tratamento no centro. Ele já está aqui na casa há sete anos, desde quando eu o adotei. Então a gente faz todo o acompanhamento dele, tudo o que posso imaginar para um portador de distrofia muscular, de Duchenne, ele faz aqui na Casa da Esperança. Aqui a gente tem todo o amparo, todo o tratamento necessário, todo o cuidado possível, né, dentre os profissionais aqui, que a gente foi muito bem acolhido. E por isso a gente não procurou nenhum outro lugar fora, porque a Casa da Esperança deu todo o suporte necessário para a gente. A casa tem um gasto só de folha, né, mensal, de mais de 250 mil reais, nenhuma despesa mensal, em torno de 350 mil reais. Então, a gente opera um verdadeiro milagre aqui, né, mensalmente, é para conseguir, né, saudar e ter a receita é para que a gente consiga pagar os salários e as despesas em dia. Então nós temos uma fisioterapia adulta, que atende convênio que gera renda, tem a cantina, a nossa lojinha, a gente tem uma oficina aqui, ortopédica, a casa faz órteses, algumas próteses, cadeira de rodas adaptadas, que acaba sendo vendida, cedida, né, para a comunidade, né, que gera também uma renda. Então, a gente falou, tá, de 40% da receita de 350 mil reais, vem de governo e operação. Os outros 60%, que é algo em torno de 210 mil reais, vem da comunidade. Então, é super importante o apoio da comunidade, né, doando realmente para a Casa da Esperança de Santos. A forma mais simples, a gente indica para acessar o site da Casa da Esperança de Santos, né, que é www.casadaesperancadesantos.org, e lá tem uma página onde tem os dados para doar, que pode ser por telefone ou por depósito bancário. E uma forma das empresas, né, contribuírem, é, assim, denominado, né, Padrinho Esperança. A gente tem um custo, assim, estimado, né, por criança atendida aqui na casa, em torno de 900 reais. Então, é, uma empresa pode adotar uma criança, ou seja, né, custear, né, o tratamento mensal, né, de uma criança, com um valor igual ou superior, assim, a 900 reais. E como eu te disse, a gente tem um gap de receita, tá, de 210 mil reais, é, tirando o que vem do governo e o que a Casa arrecada, se nós tivermos, né, 200 padrinhos de esperanças, né, teoricamente, a nossa necessidade de receita, né, estaria atendida e a gente ficaria menos exposto. A crise econômica é que diminui a verba do governo, há uma queda, né, da nossa operação, e aí a possibilidade de ter o valor da nossa receita mensalmente seria muito melhor. A crise econômica é que diminui a verba do governo, há uma queda, né, da nossa receita mensalmente seria muito melhor.